Eu sou Jovan, promônio brasileiro, estou aqui para fazer essa live na Secretaria de Cultura do Maranhão e hoje vamos de música. Essa música é uma música de autoria do grande maestro Arlindo Pipil, se chama Tema para Socorro. Um, dois, um! 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 Vamos de música brasileira, João Donato, Bananeira. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos fazer agora minha saudade de Juan Donato. Música 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 Música